Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo novo lá do canal do Castiel, que a gente passou um dia aí sem trazer. Vamos voltar a trazer, dessa vez é Bad Boys, Tente Não Rir. É um filme lá do Will Smith, um filme bem antigo até, eu acho que tem uns três por aí, se eu não me engano. Eu gosto, já assisti alguns, não sei se eu assisti todos, não lembro. Bad Boys, eu não lembro, Zanir, eu acho que eu não assisti. É que eles ficam cantando aquela música. Não, não lembro não. Mas vamos ver, talvez eu relembre, não sei, talvez, né? Eu acho divertido, o link do vídeo original vai estar na descrição, como sempre, vai lá no canal dele, se inscreva, inscreva no nosso B.I. Segue na Roxinha, segue no Instagram. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. E é você, meu filho? Senhor Burnett, eu sou o Red. Tá fazendo o quê aqui? Vim buscar a Mega. O quê? O que é dele? Tem quantos anos? Tenho 15, senhor Burnett. Desgraçado, parece 30. Quem é que tá com você aí na pó? É o Red? Eu já vi essas 100, Red. Você quer levar a Mega pra sair? Quantos anos você tem? 15. É ruim, deve ter 30. É, filme policial. Não. Oxe. Não, o quê? Eu tentando chegar na uma menina. Uma operação de treinamento. Não, 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 não posso fazer isso. Consegue ingressos pro jogo do Hit? Preciso de bons lugares. Com esses óculos incríveis, você não precisa de lugar de marcas. Pô, ele tá com o suro, velho. O estacionamento. Isso é muito bom, cara. Ele tá logo ali, Rita. Dá pra pegar. Não. Eu não quero que ninguém saia ferido ou morto. Espera. Você que mata. É, eu sei. Foi o que eu falei. É, eu só confirmei. Tá bom. Bom. Já atrasou com um homem? Não. Quer atrasar? Não, senhor. Lá ele. Eles botam a impressão nesse moleque. Deus. A minha bunda ainda dói. É, eu fui violento. É? Quando você me acertou por trás, acho que feriu meus nervos. É o Dolby 5.1. Sobre o que eu fiz na sua bunda. Mas... Ele deu um tiro, pô. Ele deu um tiro. Ah, amor. Você fala do contexto ali, né? É, tipo, pra todo mundo ouvir. E as orelhas. Parece que toda vez que a polícia vai atrás dele, ele processa por prisão injusta e sempre ganha. Ano passado ele foi premiado com 9 milhões de dólares. Urra! Ele fez um monte de policiais idiotas como você serem demitidos. Bom, ele ainda não cruzou com a gente. O cara é bandido. E aí quando pegam ele, soltam. E depois ele ainda ganha a premiação. Caraca! Parece muito nossa realidade. Do nosso... Fecha quebra. Fecha quebra. E o Marcos? Tem problema eles entrarem? Podem entrar, hein? Vambora. Ah, sai dessa. Pois é. Cuidado do telegram. É sim. Ah, ah. Aconteceu. Não acredito. É? Não, senhor. Ah, ah. É? Você é o quê? Modelo policial? Que bom pra esse, mano. Você gosta de ficar bem. Pra quem? Ah, na minha opinião de trabalho. O meu alfaiete. Um bom equipamento. Pode começar a me mostrar. Eu queria ver como a sua máquina trabalha. Nossa, que bosta, cara. Vamos paramos agora. Para de merda. Alô? Tem três segundos até eu morder isso aí. Tira esse dedo mole da minha cara. Nossa! 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 Troca de parafuso. Ignore. Está assim porque você machucou. Você está bem? A ferida está bem. Outra coisa é que não está funcionando. Ah, Tereza! O quê? Você... É só um problema de nervos. Não, tá estilo, pô. Tá estilo. O Mike é tão doce. Ah, é. Tão doce que apodrece o dedo. Eu sou trabalhador de família, eu sou trabalhador. Isso, o jogo terno do homem. Aí já era. E ele faz o policial mais vida louca, tá ligado? É. Ele é rico, diferente do amigo dele. E é daquele que atira primeiro e conversa depois, tá vendo só? E o outro é diferente, é da hora. Caraca! Mike é uma bruxa. Vai fazer os teus olhos derreterem nessa tua cabeça. Vai fazer o teu pau cair. Eu quis dizer pelo menos. Mas você vai cuidar da tua vida, né, meu filho? Boa noite, Capitão. Oi! Ele tá doidão. Tchau! Nossa! Mike, a gente faz terapia pra resolver os problemas. Não pra trepar com a psicóloga. Caraca! Você deve pagar o material que a gente combinou? E mais um pouco. Isso aí é a sua parte. Como é que é? Só isso? Fletcher, acha que consegue descobrir o que tem nesses papéis? É claro. Oi, meninas. Essa digital tem que achar o dono dela. Obrigado. Fletcher, acha que consegue descobrir o que tem nesses papéis? É claro. Por que repetiu? Você sabe lutar? Ah, qual é, Maré? Você não sabe lutar. Olha só pra você. Não, não, pera aí. Eu quero saber se o cara sabe lutar. Calma aí, cara. Quando alguém vai levar minha sobrinha pra sair, eu quero saber se sabe lutar. Para que alguém diz alguma coisa pra ela e ela não sabe lutar. Ela não pode ir, não, cara. Essa é a minha cidade. Papi, papi. Oh, meu Deus. Rosa. Rosa, minha. Rosa, rosa. Nada de azul. Rosa é mais bonito. A moça na loja disse que eu pareço uma modelo. Meu Deus, você ri numa situação dessa e você nunca afanga. Você tá lascado. Você é vivo? Sou. Tá bom, continua assim. Você não vai transar hoje. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Olha o tamanho desgraçado. Rato. Eu detectizador com medo de rato. Não são ratos normais. Ele quer dizer que eles são de uma raça especial. De que tipo de raça eles são? Gigantescos. Que legal. Mike. Tá tudo bem? Eu acho que ele é meu filho. O quê? Olha, eu preciso me expressar agora. Se esse vai ser o nosso último trabalho, eu quero te agradecer por tudo. Ah, senão é estética na porta lá. Não, isso não é coisa de gay, não. É coisa de macho. Eu acho que ele tomou algum... Droga, por causa. Sem querer. Mosca voando em churrasco? Calma aí. Segura a onda. Não, Mike. Olha pro bebê. Quer saber? Me encontra lá fora quando você entender com o bebê. Mike! É o bebê! Jovem solteiro morando em Nova York vai vendar com um monte de homens bonitos. Igual ao Sex and the City. Olha o que a menina tá pensando. Adolescente. As baratas. Baratas? Temos ratos. Tem o quê? Ah, olha, isso não é problema. A gente pode resolver. É só a gente mudar o nosso equipamento. Não se preocupe. Não, 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 não. Não, 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 não. Uh! Já vi que eu vou curtir andar com vocês por aí. Não, não. Esse aí não. A gente vai no caranguejo. Espera até ver como é por dentro. Quer ajuda, Coroa? Mete o pé, moleque. Não se mete não, hein, negão. Não, a Tereza no 10 é tipo... É só na vez que você derramou aquele frappuccino na minha ferrada. É, é, é isso aí. Tipo isso. Ah, então ela deve estar no 9. 9? É. Não, não. Sei lá do que eles estavam falando. Caraca, tá lá longe. Mas a cena é da hora. Tá livre. Perdão. Que isso, cara. Me desculpem, me desculpem. Apenas o morro. Ela é uma granada, é? É. Brabo. São os traficantes de extra. É, é, Marcos, eu sei como é que chamam. É por isso que eu sou o capitão. Tá bonito, Michael? É, aí, ela pode me chamar por esse nome, mas vocês aqui me chamam de Mike. Claro, tá show, Mike. Beleza, Mike. Tá tranquilo, Michael. Ah, sempre tem um. É, até não ter mais. É, se eu não me engano, esse moleque aí entra depois e ele é tipo aquele cara que quer se achar melhor que o outro, tá ligado? Só porque aí o Smith acha que já é no terceiro, ele já é mais velho, né? Então, ele já é um policial velho comparado a ele. Então, é, tem essa rixa entre os dois. Eita, ralou o carro dele. Ralou uma porte, né, o carro dele. Aqui é casa de Deus. É, é, é. Oh! Pra que isso tudo aí? Tá falando do quê? Mike não precisa de um lança-granada. Tá, mas eu quero. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Caraca, esse maluco, ele faz... Nunca, nunca mais façam isso. Aquele rapo ouro ali, não lembra um. Tem que ver. É, usa seu conhecimento e grampeia o telefone. Ah, porra! Esse vídeo cai com a foia, cara. Marcos, você tem que sair de casa. Me desculpa, amor. Foi barro. Era da minha escolinha de basquete, antes dele entrar pra vida de bandido. Jogador bom, mas deixei ele no banco no campeonato. Deixou o moleque de 10 anos no banco no campeonato? É, o merdinha me chamou de cuzão. Ganhou, pelo menos? Nem a pau, ele era o melhor jogador. Muito bom. E essas thumbs, como a gente tava falando... Essa thumb aí, tá meio exagerada, hein? É meio exagerada, hein, Catella? Tá só um pouquinho assim, cara. E ele colocou, não olha pra thumb, hein? Ah, como é que não olha? Diga lá. Mas, cara, da hora, eu gosto desse filme. Eu acho que teve... Maravilhosa, a Molotov. Ah, o nome dela é esse... Teve três, eu acho que, cena dos três filmes. Eu acho que é três filmes. Sério? E esse último, eles tão bem mais velho. Impressionante, como eu nunca vi nenhum dos três. Tanto que ele tá bem gordo, né? O outro, o baixinho. Sim, sim, sim. É bem diferente. Eu acho da hora que eles têm uma... Eles têm as tretinhas entre eles dois, mas acaba que no final dá não certo. É como eu disse, é o contraste, né? Um é rico, assim, bonito, grandão, tá ligado? Forte. E o outro é um baixinho que tem casado com um filho cheio de problema. É bom esse tipo de contraste, Catella? Então, é da hora. É divertido. É divertido. Tem muita ação, pra quem não acha. Não é só comédia, tem muita ação. Deu vontade de assistir, boy. Na maior, se tu já assistiu, diga se vale a pena ou não, tá bom? E o Will Smith é um ótimo ator, né? Ele é bravo. Então, cara, da hora. Muito bom. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Como é a próxima gente pra gente reagir. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau. Tchau.